Olá aluno e aluna, tudo bem com você? Estou novamente aqui para mais uma videoaula de sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e esta aula está direcionada principalmente a todos aqueles alunos matriculados na terceira série do Ensino Médio. E qual o tema da nossa videoaula de hoje, professor? Hoje nós iremos tratar a respeito de sustentabilidade, que inclusive é um termo muito utilizado nos dias atuais e já há algum tempo. Quando nós tratamos de sustentabilidade, você sabe a respeito do que nós estamos nos referindo? Eu tenho certeza que você sabe que quando tratamos de sustentabilidade, nós estamos tratando das questões ambientais. Nesses últimos anos, ou melhor, colocando a todos vocês, nestas últimas décadas, o meio ambiente, ele tornou-se pauta, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas por que o meio ambiente se tornou uma pauta, ele tornou-se uma temática a ser discutida, principalmente em grandes eventos, em grandes conferências, que acabam agregando representantes de vários países do mundo? Por conta da degradação ambiental. O meio ambiente, nesses últimos tempos, ele tem sofrido grandes impactos ambientais. Impactos esses, negativos. A partir do momento que o meio ambiente, ele é prejudicado, a vida em sociedade, ou em outras palavras, nós também somos prejudicados por conta desses impactos ambientais, que no caso são negativos ao meio ambiente. Para avançar a nossa reflexão a respeito da temática sustentabilidade, vamos responder uma perguntinha básica. Quero que vocês visualizem em tela, eu tenho um questionamento. O que é sustentabilidade? Na sequência, nós temos a resposta. Irei fazer a leitura e você acompanha de casa comigo. É a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. A palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma comunidade até a todo o planeta. As vezes, nós encontramos em algumas reportagens, encontramos em alguns artigos e até mesmo em algumas publicações, como é o caso dos livros, a utilização da expressão, o uso racional dos recursos naturais. Quando nós tratamos a respeito do uso racional dos recursos naturais, nós estamos tendo essas preocupações, ou por que não dizer, essa postura que foi lida agora há pouco no conceito, que é a postura do sustentado, apoiar, do conservar e do cuidar. Agir para com o meio ambiente de uma maneira racional é agir de uma forma responsável, de uma forma consciente, ou por que não dizer, é você ter uma consciência ambiental. Durante muito tempo, acreditou-se que todos os recursos naturais, eles eram inesgotáveis. E isso não é uma verdade. Os recursos naturais, eles podem se esgotar. Existem pontos do planeta em que há, por exemplo, a escassez de água, um recurso natural tão necessário para a nossa existência, para a nossa condição de vida. Então é necessário zelar, é necessário cuidar, é necessário utilizar os recursos naturais, mas que esse nosso uso, ele seja dentro de uma consciência em que esses recursos, eles não sejam prejudicados. E os impactos que eu mencionava agora há pouco a todos vocês, nós já trabalhamos em algumas outras videoaulas, que tratavam a respeito da poluição, das queimadas, das derrubadas, todas gerando impactos negativos ao meio ambiente. Vamos avançar? A partir do momento que nós temos práticas sustentáveis, nós chegamos a essa ideia a respeito do desenvolvimento sustentável. Nós temos uma consideração na projeção, que eu também irei fazer a leitura a todos vocês. Acompanhem comigo. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, observe o seguinte, quando nós mencionamos esse cuidado que é necessário em relação ao meio ambiente, nós não podemos vislumbrar somente as pessoas que atualmente vivem na sociedade. A partir do momento que você tem uma preocupação sustentável, você está agindo no sentido de contribuir com o meio ambiente que seja favorável à vida social atual e você já está contribuindo com as gerações futuras, ou por que não dizer, com aqueles que ainda vão nascer para, ao nascerem, também encontrar um meio ambiente, principalmente na ótica dos recursos naturais, que apresente as potencialidades necessárias também para as condições de existência. e avançando nesse sentido, vocês podem visualizar em tela aquilo que nós definimos como sendo o tripé da sustentabilidade. Ou seja, são três pilares, são três bases necessárias para que essa sustentabilidade ou para que essa visão do desenvolvimento sustentável possa vir a ser concretizada. Nós temos uma figura, ao lado da figura, vocês podem visualizar, há uma legenda com uma breve descrição. Mas na figura, vamos nesse primeiro momento visualizar esta figura, nós temos algumas palavras-chave, algumas palavras fundamentais. E essas palavras, elas correspondem a esses pilares ou a esse tripé da sustentabilidade, conforme está sendo ponderado a todos vocês. Nós temos o aspecto social, nós temos o aspecto econômico e nós temos também o aspecto ambiental, propriamente dito, e obviamente que ele não deveria ser descartado no que diz respeito a essa visão. Vamos agora observar as considerações que aparecem na legenda, ao lado da imagem. Então nós temos lá, ambiental, preservação do meio ambiente com ações efetivas. Vamos preservar o meio ambiente, mas de que maneira? De que forma? Que ações? De forma prática? O que é que nós podemos fazer para preservar o meio ambiente? Por exemplo, uma atitude muito prática é você não jogar o resto de lixo, o lixo que você produz na sua casa, por exemplo, nas margens dos rios e dos igarapés. A partir do momento que você tem uma atitude como essa, você está impactando de forma positiva no meio ambiente e está tendo uma postura eminentemente adequada no que diz respeito à preservação. O outro aspecto, conforme vocês podem visualizar e observem bem a imagem, nós temos a dimensão social. Então, inserir a sociedade neste ciclo com um trabalho adequado e consciente. O que isso quer dizer? As pessoas, elas precisam ser educadas e conscientizadas a respeito do meio ambiente, a respeito dessa ideia da sustentabilidade, ou em outras palavras, a respeito da necessidade da preservação ambiental. Mas não é só educar, não é só conscientizar. A verdadeira educação, a verdadeira consciência, ela orienta o indivíduo a uma adoção de postura, comportamento, atitude. Então, não adianta eu ter uma consciência ambiental se as minhas práticas cotidianas, elas não são compatíveis com a consciência que eu afirmo possuir. Então, precisamos ter um equilíbrio entre aquilo que nós sabemos, conhecemos, que achamos e afirmamos que temos consciência, com a nossa prática, o comportamento propriamente dito. E, por fim, nós temos o aspecto econômico, garantir a viabilidade do processo para a empresa ser produtiva e dar continuidade ao ciclo de sustentabilidade. Várias empresas, elas têm, por exemplo, algumas práticas que, por mais singulares que elas podem parecer, mas elas acabam impactando positivamente no meio ambiente. Por exemplo, há empresas em que a troca de informações ou de documentos internos não se dão mais por aquela forma tradicional, o papel, o ofício, o memorando, ali redigido, escrito e assinado. Dá-se preferência hoje pela digitalização desses documentos. A troca de e-mails tornou-se frequente em algumas empresas no sentido de compartilhar informações, no sentido de repassar a informação que, no caso, é necessário. Aí você para para pensar, ao longo de um ano, quanto papel acaba sendo economizado por essa empresa? Quantas árvores elas deixam de ser derrubadas para serem transformadas em papel? É um impacto ambiental positivo. E é um dos tripés da sustentabilidade. Essa questão da economia. Agora nós vamos avançar e vamos exercitar a respeito daquilo que nós aprendemos em nossa videoaula de hoje. Acompanhem comigo a leitura do enunciado. Nos jornais, em todo o mundo, cotidianamente, a palavra crise está presente e associada à economia. Várias reuniões de lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise econômica e, nelas, a questão ambiental é geralmente tratada com menor profundidade, com o que se discutem os problemas econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise ambiental é Alternativa A, difundir em escala global os hábitos de consumo que estão presentes nos países tradicionalmente desenvolvidos. Alternativa B, controlar a natalidade nos países mais pobres e emergentes de modo a retardar a chegada dos 8 bilhões de habitantes previstos para 2015. Letra C, desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais menos suscetíveis ao esgotamento. Letra D, expandir modelos econômicos neoliberais que concretizem ações voltadas à educação ambiental nos países pobres. E letra E, promover a desconcentração espacial das populações que vivem nos vales fluviais, onde há forte pressão sobre os recursos naturais. Dentre as possibilidades de resposta elencadas, a alternativa correta é a letra C, desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais menos suscetíveis ao esgotamento. Caríssimos alunos, eu estou finalizando mais esta videoaula. Agradeço o fato de você estar acompanhando ela de sua casa e não esqueça de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho